Meu olhar, hum, faz assim, tá bom? Vamo que sinal, tudo direitinho, assim ó Digidão, hum, digidão, hum, hum, digidão, eeeey Take your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Te pongo loka loka desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende te direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola, bola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Mueve essa nalga só pra mim Una coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E-C-I-E I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh-la-la-la, ooh-la-ey Widen up my waist, so they know that I don't play If you ain't moving, then you stand in my way Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Fiesta de barrio gastando las suelas Como se baila en la favela Real nunca telenovela Ferrari y juguete que vuelan Siempre caliente, nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan escalofrío Arroba G